Ok, galera! É hora de nós começarmos uma nova sede do Warforks aqui no canal. Da última vez, infelizmente, eu perdi o save, eu não consegui dar continuidade, né? O Force tava bem legal da última vez, na verdade. E dessa vez eu quero fazer alguma coisa um pouco mais na íntegra, eu vou fazer com bem menos cortes. Por diversos motivos, pessoal. Primeiro, porque tem muita gente me perguntando como que se faz certas coisas que eu geralmente faço dentro do meu Forte. Então, isso vocês já vão ter noção ali. E segundo, porque realmente também tá me faltando tempo pra gravar um episódio cheio de cortes editados e tudo mais. Tá certo? Então, vamos que vamos. Vamos do jeito que tá aqui. Vamos criar um novo mundo. Eu quero um mundo, pode ser smaller, não tem problema nenhum. Sem as de história, eu acho que tá ok. Aqui a gente não vai ter muitos ciclopes, muitas criaturas ali mitológicas, né? Então, eu acho que isso tá ok. Vamos deixar tudo aqui no Medium. E vamos colocar Mineral Occurrence. Pode ser Everywhere. Tá bom, tá ótimo. Gostei desse jeito aqui, pessoal. Vamos criar um mundo. Eu não me importo de ter zumbis, eu não me importo de ter vampiros, não me importo de ter lycanthropes, né? Pra mim, tá tranquilo desde que a gente consiga fazer a nossa jogatina aqui. Ok. Então, aqui tá o nosso mundo. Ele tá evoluindo até os 100 anos de história dele. Civilizações estão sendo criadas, guerras estão sendo travadas, artefatos forjados e tudo mais. E pronto, né? Temos aqui o nosso ponto. Vamos jogar agora. Vamos usar esse mundo aqui pra jogar. Vamos começar a criar a nossa jogatina aqui nesse mundo mesmo. Tá ótimo. Perfeito. Vamos jogar no modo Fortress. Vamos dar um script tutorial aqui, por favor. E agora vamos escolher a nossa região aqui, pessoal. Pra escolher a região, deixa eu dar uma analisada aqui rapidamente só o que tem de cada lado e eu já conto pra vocês. Ok, pessoal. Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Nós temos anões desse lado aqui. Tem bastante anão aqui. Esses pontinhos pretos aqui no mapa, eles são goblins, tudo bem? Esses casinhas aqui são humanos, tá certo? Essa partezinha aqui da floresta, que parece que tem uma, vamos dizer, umas folhas ali na parte de cima. Isso aqui são elfos, então os elfos estão concentrados aqui. Existem alguns elfos aqui. Esse lugar aqui tá lotado de goblins. Os goblins tomaram toda essa região aqui. Bem tenso, inclusive. Aqui nós temos uma facção anão aqui, né? Começando a surgir. Nós temos aqui mais humanos e tudo mais. Tem uma torre humana aqui, né? Essa aqui é a torre necromante. Perdão, isso aqui é a goblin. E tem uma torre de humanos necromantes aqui. Então os necromantes estão aqui. Aqui tem a civilização surgindo. Esse lugar aqui tem mais humanos. Goblins todos nessa região aqui. Alguns elfos aqui. Vários elfos aqui. Humanos e mais goblins. O que que acontece, pessoal? Eu tava dando uma olhada aqui no... Ai, tem um vulcão aqui em cima, eu não tinha reparado. Eu tava dando uma olhada aqui, direitinho. E os humanos e os anões estão em guerra, tá? E todas as civilizações de anões estão em guerra com os humanos. Essa é a grande verdade aqui do nosso mapa nesse momento. Dito isso, pessoal. Eu estou achando que eu vou embarcar em alguma região aqui próxima. Justamente perto desse... Desse do ar forte aqui, tudo bem? É como se fosse uma extensão desse do ar forte. A minha ideia é meio que essa aqui, tá certo? Vamos escolher justamente essa civilização aqui como origem. Repara que tem poucos deles. Então é isso que eu quero continuar aqui. A população deles tem 300 populações. Eles aqui tem 1800, 1860. Então eu quero ser justamente dessa civilização aqui. E vamos encontrar um lugar de embarque. Na verdade, nem preciso. Eu quero clicar aqui na verdade. E vamos escolher um lugar de embarque aqui. Aqui tem um lugar que tem shallow clay e shallow sand. Eu acho que eu vou justamente pra essa região aqui. Porque nós vamos ter tanto barro quanto areia pra trabalhar aqui, tá, pessoal? Vamos confirmar. Vamos dar um embarque aqui. Agora inimigo sim, normal. Vamos preparar carry full aqui. Deixa eu mexer um pouquinho nas habilidades e tudo aqui dos meus anões. E eu já volto com vocês, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Preparei meu embarque. É o seguinte. O que eu fiz aqui? Eu criei dois mineradores. São super mineradores aqui. Um comerciante inicial e um médico inicial. Geralmente é isso mesmo que eu trabalho com esses caras, né? Outro ponto que eu queria mostrar pra vocês é que eu coloquei algumas coisas aqui. Principalmente pump helmet e algumas seeds. E eu aumentei também um pickaxe. E basicamente isso, mais nada. De animais. Estou levando um monte de animais. Peru, cachorro, gato, porcos e galinhas. Acho que isso aqui está ótimo, tá? Pra gente começar. E, pessoal, o principal aqui que eu quero mostrar pra vocês. O nome do nosso forte vai ser Bastion the Truthful. Tá certo? Bastion da Verdade. E o nome do nosso grupo será os Construtores do Para Sempre. The Construct of Forever. Abanalish. Que é o nome em anão aqui, né? O nome do forte em anão é Beru Osir. Muito bom, galera. Vamos embarcar. Chegou a hora. Na verdade, deixa eu até salvar esse profile aqui. E agora vamos embarcar e começar a nossa jogatina. Será que vai dar um mundo legal aqui, galera? Legal. Ok. Então, estamos aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é justamente renomear os anões, pessoal. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu apresentar meus anões aqui. Temos o Aka, o Fábio Sequeira, a Tigris, o Pa Ferreira, o Sérgio, o Jônatas e a Chesca. Então, estão todos aqui. Todos já devidamente designados. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu até quero mostrar pra vocês. Justamente aqui na parte de labor, eu configurei aqui algumas, na verdade, Howling... Aqui. Eu configurei alguns Shores aqui. Eu desmarquei Refuse e Howling pras crianças pararem de fazer Howling de Refuse aqui, que basicamente são cacá, essas coisas mortas ali e tal. Eu não quero que os anões, crianças, carreguem isso. Geralmente, eles ficam tristes por fazer esse tipo de trabalho. Uma outra coisa que pode ser interessante também é literalmente desativar tudo e deixar as crianças por aí, assim elas ficam mais felizes também e não ficam só trabalhando. É uma boa ideia. E depois, pessoal, aqui no Water, eu ativei isso aqui, ó. Beber água somente num lugar designado e pescar somente num lugar designado, tá? Isso aqui também vai evitar algumas mortas. Aqui na Kitchen, é super importante que eu desmarque vocês pra cozinhar. Eu não quero cozinhar Plump Helmets. Eu quero simplesmente fazer bebida deles. Todo o resto aqui a gente pode usar pra cozinhar. É, todo o resto que a gente pode usar pra cozinhar. Plump Helmets, eu adoraria somente fazer bebida deles. Então, isso aqui nós já vamos ativar dessa forma. O restante aqui eu acho que tá tudo tranquilo. Já arrumei aqui alguma coisa dos Work Details. Stone Usage ainda não decidiu o que nós vamos fazer. Vamos encontrar as Stones primeiro. Então, ótimo, pessoal. O que nós vamos começar aqui fazendo, pessoal? Primeiramente, vamos setar alguns Chop Chop 3 aqui, tá? Porque eu vou precisar de um pouco de madeira, porque eu não quero construir a entrada do meu forte aqui. Eu planejo construir a entrada do meu forte mais ou menos nessa região, tá, pessoal? Então, por isso que nós vamos derrubar essas madeiras aqui. Eu vou construir uma ponte. E depois, com a ponte de pé, nós vamos começar a construir do outro lado. Por que que eu vou fazer desse jeito, pessoal? Basicamente, eu quero evitar, tá, que os anões caiam dentro da água. Inclusive, existe uma enorme chance dele cair aqui dentro dessa água aqui, se eu deixar dessa maneira. Vamos cancelar esse job, que eu confesso que eu já me esqueci como que isso faz. Pronto, assim. E vamos cancelar esse job aqui também, que a chance de derrubar essa madeira, cair coisa lá dentro, é grande. Vamos dessa forma aqui. E, galera, eu tava dando uma olhada aqui. Olha o tamanho dessas árvores aqui, ó. Caramba, é muito grande. Eu quero, inclusive, cortar elas pra ver como que vai ser isso aí. Eu acho que esse é o nosso início. Não tem muito o que fazer aqui. É realmente esperar com que essas coisas sejam cortadas. Ah, uma coisa que eu poderia fazer aqui inicialmente. Não fazer burrow. Eu quero fazer um stockpile aqui, na verdade, de trees, tá? Eu adoraria que eles trouxessem a madeira pra cá. Isso aqui é um stockpile bem provisório. Eu gostaria que vocês trouxessem... Cadê o wood? Exigamente tinha... Aqui, pronto. Isso aqui seja de wood, tá? Então, perfeito. Deixa a galera cortar a madeira aí. A madeira vai ser carregada pra cá. Eu vou fazer a ponte pro outro lado. E a gente vai trabalhar dessa forma. Perfeito. Então, aqui, a gente já consegue construir aqui justamente o nosso chão, tá? Vamos construir o chão aqui. Ah, vamos construir nessa região, eu acho. Eu não tenho build material? Eu tenho sim, pô. Tá zoando? Tá zoando? Hum. Deixa eu ver o porquê, pessoal. Me dá um segundo. Era porque, pessoal, eu só tinha três madeiras por enquanto, tá? Então, ele não conseguia construir mais do que isso nesse ponto. Por isso que ele tava me deixando só fazer aquilo ali. Legal. Então, já fiz ali. Vamos fazer mais um pouco aqui. Construction, floor. Adoraria chegar até aqui. Faz de willow log aí mesmo. E tá ótimo, né? Vamos, guys. Thank you. Ok. Agora, nós vamos planejar nosso forte nessa região aqui, tá, pessoal? Primeiramente, eu quero fazer a escadaria pra descer, né? Então, vamos aqui justamente... Caramba, como que se fazia isso? Ah, a escadaria pra descer. Eu vou fazer uma escadaria normal aqui, inclusive. Vamos fazer assim. Vamos descer até o décimo andar aqui, talvez. Até o décimo quinto de elevação. Acho que isso tá ok. Vamos voltar pra cá. Perfeito. Inclusive, já deixa eu ajustar isso aqui pra vir pra cá sempre que eu apertar F1. Perfeito. Não quero vir pra cá, eu quero vir pra cá. E uma outra coisa que eu quero fazer aqui também, pessoal, é o seguinte. Vamos já de cara construir mais um flora aqui pra esses caras não se arrebentarem aí, tá? Pra eles não ficarem batendo cabeça um contra. Então, deixa aquilo ali acontecer. E enquanto isso, eu vou designar aqui também algumas zonas, tá? Primeira zona que eu gostaria de designar é uma zona aqui onde os meus animais vão ficar, tá? E eu acho que essa zona, ela pode ser... Deixa eu criar aqui, penpastry. Vamos criar ela mais ou menos aqui assim. Acho que isso tá ok. Penpastry aqui. Vamos aceitar. Nessa penpastry, eu quero justamente colocar todos os animais por enquanto, tá? Então, todos os animais com exceção. Cachorro não. Gato não adianta. Todos os animais, os restantes dos animais, eu quero justamente nessa região. Ok. Perfeito. Ah, tem uns dois cavalos, né? Tinha esquecido disso. Perfeito. Ah, deixa eu só ver se tá certo. Tá certo, ok. E uma outra coisa que eu quero fazer por enquanto, tá, pessoal? É o seguinte. Eu vou designar uma outra região aqui, ó. De penpastry. Ah, cadê, cadê, cadê? Penpastry, eu quero aqui assim. E essa região aqui, eu simplesmente vou colocar meus cachorros, tá? Por quê, pessoal? Eu quero que eles, por enquanto, vigiem meus estoques aqui. É basicamente por isso. Tudo bem? Então, ok. Deixa que isso aconteça. Olha um animal aqui. Animal esse. River Otter. Isso aqui é uma doninha do... Do... Do rio? Não é doninha, né? É outro nome. Otter. Não é doninha. O que que será que é? Alguma coisa ali, né? Ok. Eu precisava que... Tá, eu tenho uma ideia aqui, pessoal. Eu preciso marcar aqui o Aca e o Pá Ferreira como mineradores somente, tá? Assim eles vão fazer aquilo ali mais rapidamente. Então, por favor, venham pra cá. Vamos começar a minerar. Eu preciso começar a descer ali, obrigado. Que aparentemente nós temos areia, areia. Aqui já é longe, é barro, né? Eu não me lembro se dá pra fazer... Aqui já é basalt, ok? Elevação 27. Isso. Yellow Zircon, ok. Legal, e aqui? Beleza, aqui... Também basalt, ok. Já comecei a achar algumas pedras ali, né? A gente foi até o décimo quinto, certo? No décimo... No vigésimo, na verdade. Deixa eu ver quantos nós temos. Estamos aqui no 32, né? Eu... Que pena que isso aqui é areia. Na areia não dá pra fazer muita coisa. No Loan. Eu acho que dá pra plantar no Loan, mas não tenho certeza. Vou dar uma olhada nisso depois. Eu quero vir aqui pro décimo oitavo. Pro vigésimo, vai. E nesse lugar aqui, se possível, eu vou designar aqui um pouco mais de... De caminhos aqui. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Vamos construir um caminho pra cá. E aqui eu vou começar a construir o que vão ser a nossa região de workshop aqui, tá, pessoal? Acho que essa é uma boa ideia pra gente. Vamos lá. Nossos primeiros workshops vão ficar ali. Isso aqui é Galena, ok. Galena, dá pra tirar silver, eu acho, deles. Aqui é da City Wall. Eu não me lembro se da City é um tipo de fluxoom. Confesso que eu não me lembro. Ok? Deixa eles quebrarem isso aí por enquanto. E deixa eu pensar como que vai ser a estrutura aqui pros nossos primeiros workshops, pessoal. Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Vamos começar com essa estrutura aqui. Inclusive, eu vou até... É X, né? Tá tentando lembrar o atalho. Eu cavei algumas escadarias aqui pra cima. E essas escadarias aqui vão me levar pra um grande salão de stockpile, tá? Vou fazer um grande stockpile ali. Acho que isso pra gente tá ótimo. Outra coisa que eu posso fazer é justamente conectar esse cara daqui. Não tem problema nenhum, tá? Vamos conectar ele aqui também. E tá tudo ok. Vamos deixar isso aí dessa forma por enquanto. A galera tá aqui, né? Seria interessante a gente já começar a construir alguns workshops que vão ficar aqui fora mesmo. Vamos lá. Quais workshops que eu quero fazer aqui pra fora, pessoal? Acho que é construction. Na verdade, não é. É workshops. Eu gostaria de ter aqui fora, pessoal. Primeiro, o... Salvo engano, é o Crafts Dwarf que eu preciso. Vou precisar do Crafts Dwarf. Nós vamos fazer de madeira mesmo por enquanto. Só que ele é bem provisório. Nós vamos precisar também do Carpenter. Também provisório. Então, madeira mesmo. E nós vamos precisar, por último, pessoal. E não menos importante. Vamos construir aqui. O... Cadê? Workshops. Eu gostaria... Caramba. Eu não... Tá dentro de Farm, eu acho, né? E o Butchering. Tá? Então, é isso. Vamos deixar esses caras aqui acontecerem. Justamente pra gente começar a trabalhar aqui de alguma forma, tá? Por enquanto, eu não quero pescar, nem fazer nada do tipo. Os cachorros estão aqui vigiando meus... Meus itens. Tá ótimo. Os workshops já estão feitos aqui. Já estão feitos? Já estão feitos, ok? Eu gostaria de fazer um... Um... Crossbow. Caramba, não é no Carpenter. É em você? Cross... Uh... Onde era, pessoal? Deixa eu achar aqui. Me dá um segundo. Pessoal, eu realmente tinha esquecido, tá? Não ia lembrar. Acabei de consultar o Wiki aqui. Nós temos o Boyer. É verdade, cara. Eu tinha esquecido completamente isso aqui. Vamos fazer o Boyer pra fazer o nosso Crossbowl. E aqui no Carpenter, nós vamos justamente colocar bolts aqui. Ah... Eu tenho quase certeza que isso é no... Aí, você tá zoando, né? Tem que ser aqui. Não é possível. Ou é aqui. Pode ser que seja aqui também. Bolt. Oh, Deus. Deixa eu olhar aqui onde faz também, pessoal. Já esqueci tudo. Oh, no. Ok. Dessa vez eu não tava louco, não, pessoal. Era aqui mesmo. Eu só não naveguei no menu correto. Tem que ser no menu ali de madeira. Daí tem bolts aqui. Vamos fazer alguns bolts de forma repetida aqui. Justamente pra gente ter munição. Pro nosso Hunter. Tá bom? Vamos lá. Deixa o nosso Hunter hantear, hein? É isso que nós queremos fazer aqui. É um jeito de arrumar comida já nesse início. Uma coisa que seria importante seria... Não é gathering que eu quero. Eu quero isso aqui. Já esqueci. Os atalhos. Quero tirar essas madeiras aqui que estão próximas de mim, tá? Vamos tirar elas. Vamos derrubar todas elas. Acho que isso tá ok por enquanto. Tá ótimo. E eu poderia também justamente pegar esses arbustos que estão próximos aqui enquanto a galera não tá fazendo nada, tá? Vamos fazer isso aí. Vamos pegar tudo isso aí e a gente vai ter bastante comida dessa forma, ok? Uma coisa que eu acabei não fazendo foi marcando esse lugar. Deixa eu marcar ele aqui. Você vai vir pro F2. Vai ser o workshop. E isso aqui vai ser justamente o... Pra que dificuldade? Intimacy. Pronto. Ok. Vamos lá. Então F1, F2 tá ótimo, né? Perfeito. Pra que a galera fazer aqui? Vamos lá. Fizemos. Eu quero justamente um cross... Wooden crossbow. Por favor. Faz aí. Mais rápido. Ok? Por favor. Mais rápido. A gente tá fazendo alguns Wooden Bolts ali. Tá ótimo. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse crossbow aqui. Nós já temos os Quilverns, que é o lugar onde nós vamos guardar os nossos Bolts. É uma das coisas que eu comprei lá no início do jogo, né? Aqui já tem 25 Bolts. Tá ótimo. E aqui agora nós justamente temos o Jingle Wood Crossbow. Eu me lembro que tá pra setar... Tá brigando com quem? Aparentemente meu cachorro brigou com algum bicho aqui. Agora que ele não tenha morrido. Cadê meu outro cachorro? Ah, ele tava aqui embaixo. Eu acho. Cadê meus cachorros? Deixa eu ter certeza aqui. Pets and livestock. Será que meu cachorro já morreu? Não. Os dois estão... Estão bem ainda. Ok. Menos mal então. Legal. Vamos lá. Eu preciso que isso aqui seja finalizado. Eu preciso que esses estoques aqui sejam finalizados. Bastante trabalho ali pra dig dig. Vamos fazer isso aqui por enquanto. Uma das coisas que eu poderia fazer aqui também, meio provisório por enquanto, é justamente fazer um workshop aqui. Vamos em farming. Eu quero fazer uma steel. Se eu preciso de barrels, né? Tem isso. Vamos colocar aqui, justamente, barrel, wooden barrel, wooden barrel, wooden barrel, wooden barrel. Tomara que o carpinteiro já venha trabalhar. Ok, ok. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. A galera tá minerando um pouco. Nós ainda não fizemos o nosso steel, né? Preciso do barrel. Cadê o barrel? O wooden boot está sendo feito. Nós temos o nosso barrel, nosso primeiro barrel. Então, vamos agora fazer a nossa steel aqui rapidinho. A gente ir conseguindo bebida nesse processo aqui, pessoal. Tô pensando só onde eu vou colocar. Vou colocar aqui mesmo. Chess note tá ótimo. Material mais próximo. E daí nós vamos fazer bebidas aqui pra sempre, tá? Acho que isso tá super... Ah, eu vou precisar de mais barrels. É, tem mais alguns barrels ali. Não dá nada. Eu quero justamente fazer brew drink from plant. Isso aqui pra sempre repetido. Ok. Podem fazer isso aí, anões. Nós queremos bastante bebida enquanto os mineradores estão trabalhando pra gente construir nosso primeiros workshops lá na parte de baixo, tá, pessoal? Acho que isso aqui tá ótimo. Ah, eu provavelmente vou depois fazer mais escadarias pra cima. Talvez a cada um desse aqui eu faço mais escadarias pra cima pra ter acesso mais rápido ao workshop. Acho que isso tá bem ok, hein? Enquanto isso, aqui nos workshops nós estamos fazendo o trabalho aqui inicial, né? Já tem bastante bolt. Acho que eu não preciso de mais disso. Faz um bolt aí e tá ótimo. A gente já tem também o butchering, então o nosso caçador, se ele quisesse caçar, ele já teria essa possibilidade. Eu quero marcar alguém como caçador? Talvez eu queira, pessoal, na verdade. Talvez não seja uma ideia, tá? Vamos aqui em labors. Hunter. Tem algum hunter, ó? Não tem ninguém marcado como um hunter, né? Vamos lá, Sérgio. Você é o nosso hunter. Let's go. Pode caçar aí à vontade, tá? Tá ótimo. Perfeito. Eu preciso colocar esses animais em algum lugar? Talvez fosse interessante colocar eles por aqui, né? Vamos fazer isso aqui também, pessoal? Vamos fazer um aqui. Esses animais, por enquanto, podem ficar... Não precisa ser grande o lugar, né? Lugazinho assim já tá ótimo. Opa! Deixa eu olhar o que aconteceu. E aqui, por enquanto, também tá ótimo, né? Certo? Mais um. Perfeito. E esses caras aqui, vamos fazer uma entrada dessa forma? Hum... Não. Na verdade, eu vou aumentar mais um aqui de cada lado. E tá ótimo. Ah! O que eu estou fazendo? What? Aqui e aqui. Pronto. Era isso que eu queria fazer. E agora eu faço só um aqui no meio. Pra gente ter um centro ali. Isso aqui, por enquanto, tá ótimo. Eu vou fazer isso só pra colocar porcos de um lado, animais que botam do outro e... Tá ok, né? Basicamente isso. E nós ainda teremos espaço aqui pra construir workshops, coisas desse tipo, se nós precisarmos, tá? Tem um rio aqui que é maravilhoso. É pra gente marcar, fazer ali um... Pra fazer bastante coisa, na verdade. Ratos. Por enquanto, super ok aqui o nosso início, né, pessoal? Vamos ver aqui se nossos amigos aqui já conseguiram cavar tudo que eles deveriam cavar. Ainda não, né? Ok. São mineradores, mas são mineradores tão profissionais assim, é isso? Vamos ver as habilidades aqui. Knowledge. Ocean Combat Labor. É um Talented Miner. Na verdade, eles são bons mineradores. Só são demorados, meu. Ok. Temos Brewer aqui. Steel, eu gostaria... Ah, acabou. Não tem mais plantas. Vamos fazer de Stratford Plants, então. Não tem? Eita, nós. É, realmente não tem. Ok. Então, it is what it is. O que eu tenho aqui? Dwarven Ale. Tá ótimo. Deixa eu só olhar aqui. Quanto de bebida tem aqui? 23. Tá bom. Ok. Provavelmente nós conseguimos sementes disso aí. Então, já dá pra gente trabalhar. Enquanto isso, mais gathering desse lado aqui também. A gente não tem que fazer isso depois de novo. Vamos fazer esses gatherings aqui. Aproveitar esse momento, pessoal. Porque daí a gente já consegue pegar bastante comida, bastante tranqueira aqui. E não precisa se preocupar com isso depois, tá? Porque isso tá ótimo. Ok. Aproveitando enquanto os anões não estão descendo lá pros workshops e coisas desse tipo, né? Ok. Anões estão demorando a fazer dig dig aqui. Vou ser muito sincero. Isso aqui é da site. Ok. Isso é Fluxstone. Eu confesso que eu não sei. Deixa eu olhar. Acho que é em Labor, Stone Usage. Vamos achar aqui justamente a da site. Ela não deveria estar por aqui. Isso aqui não deveria estar com o Redenado. Obviamente não está, né? O pior é que está sim. Ah, ela não existe. Ó, geralmente, por exemplo, Call City aqui, tá vendo? Ou Call Site. Depende do que você quer ler. Isso aqui é uma Fluxstone. Tá? E ainda é Magma Safe, inclusive. Agora, a da City ali, eu não sei o que é. Cara! Capitá Real. Pode fazer furniture e pode construir. Tá bom. Isso aqui. O period. O outage. Make furniture building. É, me parece que é tudo não econômico aquilo ali. Me parece, tá, pessoal? Me parece. Ficou rolou. Se tornaram rebalhistas, ok. Não tem planta para fazer mais as coisas que eu tinha pedido. E começou a chover. Tá bom. Ok. Então, vai. Continuar colhendo essas coisas aqui. Por favor. Enquanto essas coisas aqui embaixo não ficam prontas, tá, pessoal? Então, isso aqui vai demorar um tempo. Eu designei uma zona bem grande aqui para fazer nosso Stock Pile, né? Mas eu prefiro uma zona maior. Assim, a gente vai justamente zonear isso aqui depois de forma decente aqui, né? Vou fazer vários compartimentos, deixar um espaço aqui no meio para a galera andar e tudo mais. Mas a ideia é manter todos os nossos produtos aqui nessa parte, tá? Eu não vou fazer Stocks especializados igual eu costumo fazer, não. Ok. Por enquanto, tá tranquilo. Os cachorros estão aqui. Ninguém veio mexer com a gente e tá ok, né, galera? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Se você quer participar aqui do Forte, deixe aí nos comentários falando... Pô, eu quero participar. E daí, assim que nós tivermos mais imigrantes, eu vou trazer vocês aqui para dentro do Forte, tá, pessoal? De novo, isso aqui é para ser um Forte tranquilo. Não quero fazer estravagâncias. Eu quero jogar o jogo, curtir com vocês. Se vocês tiverem alguma ideia do que a gente poderia fazer, podem deixar aí nos comentários que vai ser legal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.